Olá meu povo, bem-vindos a mais um episódio de legenda e o episódio da ocarina do tempo no último episódio paramos aqui, estamos libertando os gorons para conseguir a chaves e eu não lembro porque eu parei aqui, a outra sala eu acho que eu já tinha passado olha estranha, a pedra que eu tinha empurrado não está mais ali não, volta aqui seu covarde, não ia me queimar né então só que eu já tinha empurrado, não sei porque está ah 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 Ainda tem que apertar esse botão, não lembro como, não sei como chegar ali não Tem que ver se tem alguma escada por aqui Ali eu já fui Ah, não tem que apertar esse botão Deve estar na parte de cima Tem pelo menos umas três portas aqui Eu não lembro qual que entra Para, ele está apontando, não posso ir para lá Aqui tem um botão que eu já apertei Acho que essa porta foi por onde eu saí Quando eu entrei nessa área Não sei porque que ela fica apontando para esses Acho que vai libertar esse botão Acho que vai libertar esse botão Acho que vai libertar esse botão Vem cá Vem cá, eu vou me encarar aqui Aqui é o pedro O que é ali? Eu acho que eu já saí ali Vou apertar essa porta lateral Vou apertar essa porta lateral aqui Ah, eu acho que eu já vim para cá Ah, é O problema Agora eu lembrei Eu caí Por que que eles tiraram a pedra? Por que eles tiraram a pedra? Por que eles tiraram a pedra? Vai ter que ir para cá Tem que empurrar tudo de novo Tem que empurrar tudo de novo Hot day Tem que empurrar tudo de novo lá A Ah, só agora dá para subir, que frescura. Ah, eu sou atardado. Ah, pula ali animal. Ah, só dá para subir para o outro lado. É estranho, onde está o botão para soltar esse... Deixa eu dar uma olhada geral aqui. Onde será que está o botão para soltar esse gorão? Tem alguma porta aqui na parede? Não sei o que não. Ah, é um monte de animal. Aqui só dá para subir. Olha lá só está uma porta. Agora tem negócio. Deve ter um botão e alguma coisa escondida aqui. Deixa eu não ouvir. Deixa eu ver se a gente... ... 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 por enquanto vamos subir lá de novo ver se o retardado não vai cair de novo lá da poncha e apagar o fogo sobe esse animal ué, estranho, onde será que está o botão daquele pô, vou dar uma salvada aqui pra não ter que... pronto, se a gente cair de novo e aqui eu lembrei, o negócio começa a ser retagado, retagado, retagado ai vem vindo o fogo atrás da gente ah, agora me pegou né, soltado outra vez essa merda tinha me derrubado a outra vez eu pulei dentro dessa grade e falou pra você descer deixa eu ver ah, agora a gente tá aqui em cima é, vai falar de colocar uma bomba ali tá, fica ouvindo primeiro eu vou apertar aquele botão lá aqui onde é que tá o botão tá ali na hora que a gente chega lá no pulo ó, o gancho não leva a gente ali será que a gente vai ter que ir por ali e lá tudo pra voltar ali porque ali não alcança talvez aqui eu posso meter uma bomba só que aí eu vou ter que subir tudo de novo ai, a câmera já não ajuda muito e o espaço que a gente vai ter que pular agora é pequeno acho que o caminho ali é só se a gente... depois de apertar o botão só que aqui tem que tomar cuidado porque eu vou pular ah, agora a câmera muda rápido né é brincadeira gente tem que tomar cuidado que se a gente pular e pendurar essa bolsa, essa pedra pode derrubar a gente tipo assim ah, vamos matando a flecha não ah, vamos matar na flecha mesmo ah... vamos matar na flecha mesmo e aí e aí e aí isso aqui foi lá o do fundo do... olha essas bolsas de pedra passando em baixo eeuuu eeuuu Olha o outro braço! Echm... Está em algum lugar que a gente vai ter que usar a alcarina Agora vamos soltar a bomba Essa câmera é muito porcaria Agora vamos soltar a bomba Tchau, tchau. Tchau. Ah, então tava aqui o botão desse gorão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tudo de bom e fui.